Eu acho que essa junção, Polícia Federal, Forças Armadas, CGU, a gente tem que fazer urgente. Urgente. Contra as equipes, a gente chega ao consenso, isso aqui tem que ser porque não temos garantia disso. E aí já não é mais as Forças Armadas falando, são três instituições. E a gente tem que se preparar para atuar em força tarefa nesse negócio. Eu vou falar assim, o... 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 O Danilo falou do PCU, a tarjeta está sendo gravada? Não. Tá? Não. Quem perguntou? Está sendo gravada? Eu mandei gravar a minha fala. Ah, beleza. O PCU já soltou um relatório dizendo que as junhas são seguras. Não tem mais, o relatório não dá. Como é que é? O PCU já soltou um relatório dizendo que as junhas são seguras. Sim. Qual foi o ministro encarregado desse relatório? Não dá. Não murmura. Não dá. Não dá. Não dá. Obrigado.